Fala galera, aqui quem fala o vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E manos, acabou de ser liberado os desafios da semana 5, então nesse vídeo vou dar algumas dicas a vocês O primeiro desafio é para você pousar na Fazenda Frenética, no Pântano Gloop e no Lítero Olímpico Não seja só você pousar nos locais, não tem mistério O segundo desafio para você coletar 500 de madeira, 400 de pedra e 300 de metal, um desafio bem de boas também O terceiro, para você eliminar oponentes na Fazenda Frenética ou no Litoral Olímpico, 3 oponentes no total nesses dois locais aí Quarto desafio, para você vasculhar baús no Parque Agradável ou no Lago da Preguiça, 7 baús E estaremos mostrando na tela vocês os locais de baús aí que tem nessas duas cidades Outro desafio é para você consumir 10 itens consumíveis, no caso que tem cogumelos, maçãs e cocos E estaremos mostrando na tela os locais que tem desses itens aí no mapa Para você causar dano a oponentes com a picareta sem de dano Eu recomendo você fazer isso no modo solo, onde geralmente tem né, amigos aí Amigos não né, oponentes que estão offline Então é bom você esperar lá no ano de batalha até você cair com o cara que tá off E você causa dano facilmente, mas é claro né, só jogando você já completa o desafio também Para você acertar 5 pontos fracos consecutivos Enquanto você coleta material Ponto fraco, para quem não sabe, é quando você tá coletando qualquer tipo de material Parece aquele círculo, tá ligado? É só você acertar 5 vezes seguidos né, ou seja Um desafio muito fácil também Para você acertar headshots, 10 no total Ou seja, acertos na cabeça dos oponentes Visitar pontos de referência na mesma partida 5 no total Estaremos mostrando na tela todos os pontos de referência que tem aí no mapa do jogo Eliminar oponentes em diferentes partidas Em 5 partidas diferentes E o último desafio dessa semana É para você encontrar a letra I Escondida nessa tela de carregamento Que você libera completando 8 desafios dessa semana Ok? Bom, você encontra essa letra lá naquele galpão Barra celeiro na fazenda frenética Quando você entra no galpão É só você subir dois andares, tá? Não subir até o último Subir apenas dois andares E você encontra a letra I Exatamente nesse local Onde eu estou dançando Aí no vídeo Que é bem fácil de estar encontrando Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e o vídeo te ajudou Manos, deixa aquele like maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja Eu ficaria muito grato também com a sua ajuda, né? E é claro, mande esse vídeo para um amigo seu Que quer resolver os desafios o mais rápido possível também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!